Olá amigos, sou Marcão da Ferro Dobradeiras. Eu vou estar mostrando agora nesse vídeo para você, como é que vamos dobrar a pingadeira dupla face. Bom, no interior ela era só um lado, acabamento de fora, e o outro lado era tatuanda, então a gente chama de caixote tatuanda. Então ela só precisa ter um arco e afastar a parede. E esse aqui é acabamento de dois lados, ela vai ser no muro, né? Então é um jeito que vai ser o acabamento do outro lado, beleza? Então vamos estar demonstrando agora, na prática mesmo, rapidão, como é que vai fazer essa pingadeira, tá com a nossa ferramenta FG7, beleza? E aí no próximo vídeo eu vou estar demonstrando como é que faz o bufo, é porque muita obra pode ser que ela não tenha a pingadeira ou a calha ou o cliente, ela tá meio apertada, então deixa pra depois a calha, mas o bufo tem que fazer. Até no meu telhado tem que ter o bufo, tá? Eu vou te mostrar como é que vai fazer o dimensionamento do bufo, né? Como é que você vai fazer bater planta, bater de cimento, ter a galvanizada, né? A telha de cerâmica, aquela lisa, bem complicada, então nós vamos estar demonstrando como é que você vai fazer. Vamos mostrar como que faz o bufo, a peça certo, para pegar o canal certinho e depois como é que faz o encaixe da telha, né? Pronto que eu venho pra frente, tá bom? Vamos estar apostando isso aí. Aí vamos fazer então essa pingadeira agora, vai ser o mesmo, praticamente a mesma coisa daquela outra, né? Normalmente dos dois lados, um vinco no meio, esse vinco que eu faço, ele vai dar, tirar a conta da passão, vai pegar aquele estrado que dá, ver dia, aquele negócio, não vai acontecer mais água acumulada e aí ele vai dar pressão para a pintadeira ficar encaixada na parede, sempre bem justinha, para não ter acumulado, não tem que afogar, ou se fosse assim, tá bom? Vamos lá. De novo, primeira dobra, cinco milímetros. Trava, pra prender, pra ficar de pressão, a peça não encaixar, sempre bom dar uma lubrificada, um white tubzinho aqui, Ajudar, depois fica com a máquina que você sai botando muito a cara, o acabamento. Primeira dobra, cinco milímetros. Ela é complicada essa dobra aqui, você tem que fazer mesmo um capricho, você vai conseguir fazer, vai praticando. Cada vez que você faz, a próxima vez, fica mais fácil. A carinha não ajuda, ela praticamente, ela faz só, você vai ficar com isso. Então, vamos lá, galera. A carinha não vai acontecer, mas que você vai subir pra ela, �י agora a parou... A carinha não vai acontecer Edgeller. A carinha não vai ser quemAR para a puk take uma cinza reta, mas eu quero virar para o periço, Eu vim no magas, vou mostrar muita pressão. A primeira posição de pedra na máquina. Eu sei que a pressão foi fechinha. Eu vou fazer ela bem direitinha. A próxima dobra depende que essa primeira dobra seja bem feita. Aí você vai para ganhar tempo e não tem que mudar de novo. Você vai fazer já o próximo lado, o outro lado também com 5 milímetros. Vamos começar. Eu queria pressar um pouquinho. Eu vou fazer uma coisa mais linda. 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 Vamos lá. Então, próxima dobra, dois centímetros e meio. Traz na reguinha aqui, muito prático. Você vai ganhar tempo demais, sempre que não está riscando nem marcando nada não. Dois centímetros e meio. Devei a pressão para iniciar. Firmou. Tranquilo, sem pressa. A ferramenta é completamente alinhada. A pressa vai dar dois vols. Rápido. A pressa não vai dar forno não. A máquina é para você. Vai sair. Aí se aproxima um pouquinho aqui, o mais perto possível, desde que ela não encosta na beira. Ela não fica balançando. A faça não vai dar uma hora. Deixa eu ver se. Vou pegar três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então agora terceira dobra. Vou fazer agora 5 centímetros. Aí como eu falei antes, ela vai ficar com 5. Você vai colocar 4.8. Ele pode aumentar um pouquinho, então beleza. Vai dar 2 milímetros que as pessoas acharam. Chega aí, senão amanhã fica bom. Vai bater 5. Quase com tudo. Já está configurado para fazer essa dobra aqui. Então vamos envolvendo exatamente isso aí. Entra o país, não precisa pôr. Já vai ficar com nada. Marca o reforço aqui. Vou pegar a mesa para cima. Marca o reforço aqui. Marca o reforço aqui. Marca o reforço aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aumenta a pressão de máximo. É isso aí amigos, está pronta, ainda vem a dupla face, entendeu? Essa pressinha aqui, você vai fazer a regulagem, você vai passar para ele mais largo, ela vai sempre estar grudada, vai estar colada na parede, a quina viva, perfeita, em cima, isso aqui é um óleo de pasta maxi, eu passo um tinho e tiro, tá? 5 centímetros. 5 centímetros. 7 centímetros. 5 centímetros. 2 centímetros. 5 centímetros. Então, amigos, é isso aí. Esse foi mais, é uma videoaula, demorou um pouquinho, eu peço desculpa, mas é porque tem que ser o passo a passo, né? Então, tem que ser feito da forma mais lenta para poder demonstrar como é que a fabricação dessa peça. Você está usando o Brigadeira com a F27, você vai fazer muito mais de 100 metros em dia. Fala em produção, marca tudo, ela solta muito serviço, é muito rápido, né? O acabamento é ótimo, 100%, não tem defeito e é rápido fazer, tá bom? E aí eu quero pedir que se você gostou do vídeo, né? Você deixa um like, né? Deixa um comentário, eu vou achar muito bom, né? Eu vou responder o mais rápido possível. E eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Andy Cantos, que comentou, gostei muito do seu comentário, né? Eu elogiou essa marca, então, uma forte abração para você. O pessoal da UVS Calhas também, né? Nosso parceiro aí, um forte abraço para o meu amigo. Então, eu espero que você que teve interesse, entre aqui no link na descrição do vídeo, você vai achar o site da Via Dobradeiras, né? Siga no Instagram, né? Estamos lá também com nossos vídeos, beleza? E esse vídeo aqui é o vídeo para demonstrar como a nossa ferramenta funciona, tá? A eficiência da nossa máquina. Você que é calheiro, né? Eu desejo para você um forte abraço, você trabalha da sua forma, ótimo, beleza. Manda sugestão para a gente também, vamos trocar opinião. Eu gosto disso aí. Essa é a forma como a equipe da ferramenta faz a pingadeira com a nossa ferramenta. Ferramenta desenvolvida para fazer pingadeira, bufo, caia liberal e condutor. Próximo vídeo também, para frente, vamos estar só com o vídeo do condutor. Para você não usar o canto PVC, que é feio e tal. Usa na parte onde vai ficar embutido no concreto. Senão, externo, é o condutor de zinco, que é muito bom, tá bom? Então, poste abraço para você, a equipe da ferramenta dobra-beira. Badeira é 57. E aí A equipe da ferramenta dobra-beira